O Cruzeiro, Fábio, abre o jogo. É a oportunidade de mostrar que eu tenho condição de voltar a jogar em alto nível. Isso daí, eu tenho que mostrar jogo a jogo, como sempre fiz. Eu só permaneci 12 anos no Cruzeiro porque eu fiz por onde? Dentro de campo. Eu conversei com ele e ele passou essa situação. E eu achei coerente do Rafael terminar o que começou, tanto o Campeonato Mineiro, por merecimento, chegar à final, pelo trabalho desenvolvido, não só por ele, mas pelo grupo. E a Sul-Americana, tanto que eu também, quando foi time misto, eu não joguei contra o Chapecoense. E sempre respeitando esse momento do Rafael, esperando a oportunidade aparecer para poder jogar. A braçadeira é só um acessório para mim. A minha personalidade, a minha forma de agir nunca dependeu de braçadeira. Respeito é conquistado, não é imposto. Então, tudo foi com muito respeito que eu conquistei as coisas na minha vida, respeitando a todos. E no momento certo, tendo a oportunidade de colocar o que eu achava necessário, sem me prolongar muito. Então, a braçadeira é só um acessório. O que vale é o que eu sinto dentro, a vontade de jogar. Vou treinar essa semana, é o treinador que decide. Eu vou trabalhar como sempre trabalhei. O que eu quis dizer é que eu só fui titular ao longo desses anos, porque eu resolvi dentro de campo, jogo a jogo. Porque se eu fosse bonitinho, se eu fosse cristão, eu não ia estar aqui no Cruzeiro. Primeiramente, eu fui profissional, todos os dias me empenhando no treinamento. E depois, na sequência, nos jogos, graças a Deus, consegui ajudar os meus companheiros, ajudar a equipe. E por isso que eu permaneci esse tempo todo aí de titular. Não só eu, outras histórias que nós temos dentro da posição. Fábio, tudo que eu desejo a você é sucesso aí, que você faça grandes defesas para o Cruzeiro seguir firme no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.